Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a lluvia, você não pode comprar a lluvia... Todo aquele que analisa o desenvolvimento capitalista recente no Brasil, observa que tem uma... um eclipse do orgulho burguês. Isso se deve ao fato que o desenvolvimento capitalista dependente no Brasil entrou numa fase rentística muito acentuada. Os economistas, em geral, observam isso apenas desde um ponto de vista keynesiano e, portanto, assinalam algo grave, mas algo insuficiente. O Brasil entra no seu quinto, quase sexto ano da recessão. Os efeitos são muito claros. Desemplego crônico, alto grau de estrangeirização da economia, concentração e centralização do capital... E, claro, um grau de monopolização e uma administração monopólica dos preços absolutamente inédita no nosso desenvolvimento. De tal maneira que esses efeitos não podem ser resolvidos, senão agravados, com a administração ultraliberal de Paulo Guedes, comandada pelo proto-fascista Jair Bolsonaro. Essa crise tende, portanto, a se aprofundar, aumentando o grau de exploração da força de trabalho e perpetuando esse assalto ao Estado com a venda de estatais que se aproximam aí. Quer dizer, ontem mesmo, os grandes jornais burgueses, os jornais da economia, mostravam claramente como as grandes estatais brasileiras geraram lucros extraordinários nos últimos anos. Portanto, são estatais altamente produtivas e rentáveis, que estão todas elas em linha de privatização. A privatização é um termo já insuficiente. Isso se trata de um mega assalto ao Estado promovido pelas frações ultra-parasitárias do liberalismo brasileiro. Isso significa um aumento da dependência, um aumento do subdesenvolvimento e um aumento da concentração de riqueza num lado e de pobreza no outro. Essa crise econômica que se acentua, ela tem implicações políticas igualmente graves. A vitória de Jair Bolsonaro, ela implicou num avanço de uma proposta proto-fascista que tem imensas dificuldades para ganhar uma base de massas. Nos trabalhadores, cada vez pior, e sobretudo nas classes médias, acossadas, assediadas pela virulência, pela força da concentração e centralização do capital que mina a base de propriedade da pequena burguesia, que seria absolutamente indispensável para um regime proto-fascista, para as ambições fascistas do governo proto-fascista e ultra-liberal. Mas esse sistema está numa crise terminal e esse sistema numa crise terminal não encontra por parte do governo uma alternativa, se não continuar a atacar violentamente as instituições apodrecidas e que apodreceram durante a gestão petucana da nova república. O que significa? Que o governo Bolsonaro e sua base vai continuar atacando o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, ou seja, aquele covil de ladrões que começa a tomar peso porque a popularidade do presidente cai e cai de maneira vertiginosa e cai de maneira rápida e cai de maneira acentuada. E o Tomalá Dacá, que supostamente seria interrompido pela presença de Bolsonaro no Congresso Nacional, volta a ser a regra dominante. Nunca deixou de ser a regra dominante. Volta a ser a regra, chamemos assim, visível. E não existe outra alternativa para a classe dominante, para além do governo Bolsonaro, que expressa essa coesão burguesa entre a fração agrária, a fração comercial, a fração industrial residual e comandada pelos interesses financeiros do sistema bancário. Não existe outra alternativa, se não continuar estendendo a corda rumo a uma solução final. E, portanto, uma redefinição drástica do sistema. E nesse contexto, é claro que soou a hora das liberdades democráticas, dessa democracia tal como nós conhecemos até hoje. Curiosamente, como uma manifestação muito eloquente para as maiorias, as maiorias não estão absolutamente interessadas em salvar o regime democrático. Porque o regime democrático é expressão daqueles interesses que se acumularam até hoje e hoje conformam essa coesão burguesa. Segundo, é um sistema democrático que não assegurou as condições mínimas que o liberalismo de esquerda pretendia como cidadania plena. E é um sistema democrático que aprofundou a dependência e o subdesenvolvimento. De tal forma que, na visão das maiorias, esse sistema é um estorvo. Razão pela qual existe, de maneira potencial, uma base para uma saída de caráter proto-fascista. A coalizão dominante ganha, portanto, tempo, acumula força e vai requerer das forças populares e da esquerda brasileira uma nova configuração. Quando emergiu a greve dos caminhoneiros, os analistas apressados, aqueles sem rigor teórico, confundiram aquela greve com uma greve meramente patronal e uma greve que estava a serviço de um projeto fascista. Nós, naquela época, assinalamos muito claramente que isso era absolutamente falso e que aquela solução encontrada pelo governo corrupto e liberal de Michel Temer tinha vida curta que, novamente, os caminhoneiros iriam voltar. Muito bem, os caminhoneiros voltaram. Todas as contradições dos grandes monopólios que dominam o setor de transporte e, sobretudo, os caminhoneiros autônomos, que, na prática, são o nervo exposto dessa ameaça de greve e desse potencial de rebelião que existe na categoria, estão muito claramente estabelecidos. E os programas, mais concretamente, os R$ 2,5 bilhões destinados pelo governo Bolsonaro, dos quais R$ 500 milhões destinados ao caminhoneiro autônomo para pagar consertos de mecânica, pneus, manutenção da sua propriedade, são absolutamente incapazes de solucionar. Porque, na medida em que um caminhoneiro lança a mão dos R$ 30 mil como crédito, ele precisa de algo inevitável, ele precisa de algo fundamental, ele precisa de transporte de carga para pagar as contas. E uma economia que está entrando no quinto, no sexto ano de recessão, nas condições de um capitalismo rentístico, só jogou essa ameaça de greve para mais para frente, adiante. Essa greve e essas contradições do caminhoneiro autônomo e, em geral, do setor de transporte, são insolúveis dentro do atual projeto ultraliberal. E eu diria, são insolúveis também dentro de um projeto quelisiano. Não existe mais espaço, dada essa conformação capitalista em que nos metemos, no grau de aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, de estrangeirização e monopolização da economia e das privatizações que vêm em curso, além da administração rentística da Petrobras, ou seja, uma empresa estatal que dona de uma riqueza gigantesca, está sendo doada, vendida e administrada para uma pequena camarilha de chamados investidores, que são os acionistas, não pode beneficiar a maioria do povo e, portanto, não pode fazer nem política de preços, nem uma política de administração da inflação e, muito menos, contentar um setor tão sensível como são os caminhoneiros. A planilha, portanto, a tabela de fretes que foi aprovada agora, aceita pelo governo, ela será sistematicamente violada em prejuízo do caminhoneiro autônomo. E as condições que agora se desfizeram por força de lideranças, que são claramente muito pouco comprometidas com a base dos caminhoneiros, que apenas começam a se organizar dentro de uma perspectiva histórica, essas contradições voltarão a exercer sua pressão mais rápido do que tarde. E esse problema que mostrou que são esses setores que podem parar a economia capitalista, são esses setores que podem colocar em xeque a dominação burguesa, mesmo quando operando dentro das contradições interburguesas, esses setores voltarão a exercer sua pressão. E cabe, portanto, aos petroleiros, aos sindicatos, ao sindicalismo autônomo, ao sindicalismo classista que nós temos no Brasil, ainda que de maneira residual, que esse sindicalismo esteja preparado para manifestar sua solidariedade e se somar num conflito contra o Estado brasileiro e contra o governo protovascista de Bolsonaro, na hora que isso for necessário. Então o papel das forças de esquerda agora é decisivo. As forças de esquerda reclamavam que os caminhoneiros eram de direita, mas nunca fizeram trabalho com os caminhoneiros. Esse capítulo já foi vencido. O conjunto de contradições e antagonismos típicos dessa fase rentística vão colocar um conjunto de trabalhadores, pequenos proprietários, em contradição aberta com a proposta ultraliberal. Isso só pode ser capitalizado por uma proposta de esquerda radical, muito clara, que tenha como objetivo checar as bases de dominação e o apoio político que o governo de Bolsonaro vem perdendo. Ou se atua com o radicalismo político agora, ou vamos perder mais uma oportunidade. Centrais sindicais estão arrastando a letargia e os efeitos nocivos de uma política de conciliação de classe, em que os trabalhadores renunciaram ao seu protagonismo com a ingênua concepção de que os governos, mais ou menos alinhados com os seus interesses, poderiam resolver as suas questões. Há uma batida, um batido refrão, a emancipação dos trabalhadores será obra dos trabalhadores. Isso significa que os trabalhadores têm que ter um protagonismo direto e um ativismo social gigantesco que não tiveram nos últimos anos. Um ativismo de caráter político, não só um ativismo sindical destinado a conquistar alguns ganhos econômicos e, nos últimos anos, de preservar conquistas antigas. Quer dizer, é um sindicalismo que tem uma característica reativa. Um dos efeitos mais nocivos no sindicalismo brasileiro é os trabalhadores submeterem a sua pauta a um calendário eleitoral e aceitar que podem atuar com alguma eficácia dentro do Congresso Nacional, aquele covil de ladrões. Ora, a votação, a aceitação da proposta da Previdência mostrou, um, uma acachapante derrota dos trabalhadores lá dentro. O Congresso Nacional e o Parlamento não é definitivamente o terreno mais apto para os trabalhadores lutarem. Foi uma vitória estrondosa do governo. Segundo, tampouco a liturgia do Parlamento, ou seja, o respeito aos trâmites, aos regimentos, inclusive informações secretas sobre o caso da Previdência Social ocorreu no Parlamento. Ao critinismo parlamentar, aqueles parlamentares que, por mais combativos que sejam, acabam exclusivamente denunciando os atropelos do governo e da ampla maioria que Bolsonaro tem e terá para essas reformas que interessam basicamente ao capital e que significam, nesse caso concreto, suprimir a Previdência Social como uma instituição chave para os trabalhadores. Então, os sindicatos estabelecem a sua própria pauta em uma grande campanha de mobilização, que ainda de maneira tardia continua sendo necessária, com vistas a uma greve geral que pare o país e que mostre para o conjunto do Parlamento, não só a vontade dos trabalhadores, porque os parlamentares que estão lá, eles sabem que eles estão tirando direito, eles sabem que a maioria do povo não aprova essa reforma da Previdência. Elas contam com o monopólio absoluto dos meios de comunicação, manufaturando a opinião pública de manhã, à tarde e à noite, por rádio, jornal e televisão, em favor da República Rentista. E os trabalhadores ainda não precisam sair da letargia, porque não só foi o fim da legislação trabalhista, como será a supressão da Previdência em aspectos absolutamente essenciais, como será a desvinculação das receitas da União, que colocará mais recursos na mão da camarilha financeira que dirige o país e aprofundará a desigualdade social, porque faltarão recursos para educação, saúde, cultura, infraestrutura, saneamento, meio ambiente, etc. Ciência e tecnologia. Então está muito claro o que está acontecendo. Ou os trabalhadores se levantam agora, ou estarão abrindo espaço muito claramente para o avanço da direita no Brasil. Ainda há tempo, há energias no povo brasileiro, há um despertar, um desgaste do governo muito grande, que mostra o limite do sistema político. Eles tomaram a iniciativa, saem na frente novamente. Não tem compromisso com nenhum regime democrático e com nenhum interesse popular. Cabe aos trabalhadores colocar sua contraproposta. A proposta dos trabalhadores não pode ser outra, senão a generosa e absolutamente decisiva Revolução Brasileira. Caminhar na direção da Revolução Brasileira.